Você sabe qual é o perfil da maioria dos prefeitos e dos vereadores eleitos no país? E os espaços conquistados pelos partidos? Confira na reportagem de Flávia Peixoto. Cerca de 5.500 prefeitos foram eleitos nos dois turnos das eleições municipais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, entre os prefeitos que vão tomar posse em 2013, a maioria é formada por homens casados com 48 anos de idade e ensino superior. Mais de mil deles declararam que são prefeitos por profissão. Em relação aos partidos, o que obteve o maior número de prefeituras foi o PMDB, com 18,5% do total. Em segundo, ficou o PSDB, com 12,6%. O PT, em terceiro, conseguiu 11,4% das vagas no executivo municipal. Em quarto lugar, vem o PSDB, com 8,9% dos prefeitos eleitos. Quando analisadas as conquistas de prefeituras em cidades grandes, o PT sai vitorioso. Dos 83 mil municípios com mais de 200 mil eleitores, o Partido dos Trabalhadores venceu em 16. O PSDB elevou 15 prefeituras de grandes cidades, o PSB, 11, e o PMDB, 9. Nas capitais, o partido mais bem sucedido foi o PSB, que elegeu prefeitos em 5, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Recife e Porto Velho. O PSDB conseguiu 4, Manaus, Belém, Teresina e Maceió. E o PT também ficou com 4 capitais, Goiânia, Rio Branco, João Pessoa e São Paulo. Com base nos dados da Justiça Eleitoral, também é possível traçar o perfil médio dos mais de 57 mil vereadores eleitos no país. São homens casados de 43 anos e com ensino médio completo. Assim como os prefeitos eleitos, boa parte dos que vão assumir vagas nas câmaras municipais em 2013 são vereadores por profissão. Do total dos legisladores eleitos, 18,2% declararam como profissão a de vereador. Os servidores públicos representam 12,7% dos escolhidos para o Legislativo Municipal e os agricultores, 11%. O partido que mais elegeu vereadores em 2012 foi o PMDB, com 13,8% dos eleitos. Em segundo lugar, vem o PSDB, com 9,1% e em terceiro, o PT, com 9%. Obrigado. 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 Obrigado.